Vamos começar a falar do líder das pesquisas eleitorais na pré-campanha, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, hoje, como eu disse mais cedo, concedeu uma entrevista coletiva, entrevista a veículos progressistas, na qual, pela primeira vez, ele falou, quebrou o silêncio, disse que Bolsonaro busca o conflito, a crise, a confusão para poder aparecer e acabar, abafar com discussões importantes para o país, e que foi por isso que ele evitou comentar a questão, por exemplo, que hoje domina as atenções, que é o indulto. Mas Lula deu novas linhas mestras e a gente vai conectar essa fala, a análise, com o bastidor exclusivo que eu trago para vocês em instantes. Lula falou sobre os evangélicos, reduto de Bolsonaro, disse que o povo evangélico precisa ser ouvido, o povo, a base, a gente já contou isso para vocês, o PT não vai buscar os grandes líderes, os grandes líderes de denominações midiáticas, vai nas bases. Lula disse, o povo evangélico tem que ser ouvido e não pode se confundir com alguns pastores. Olha aí. Nós não podemos confundir o povo evangélico com alguns pastores. O povo evangélico é muito grande nesse país e não é um povo, sabe, menos inteligente que o povo de outra religião. Pelo contrário, eles são espertos, são inteligentes, sabe, eles cuidam da família como se deve cuidar. E assim eu acho que os evangélicos têm uma importância muito grande, sabe, não apenas na religião, mas também no cuidado da família. A gente não tem que conversar com o pastor. A gente não tem que ficar atrás daquele farofeiro que fala, 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 em nome de Deus cometendo pecado todo dia. Até porque utilizar o nome de Deus em vão já é um pecado. Nós temos que conversar com o povo, o homem e a mulher evangélica. Já discutir com eles o problema do Brasil. Eu contei para vocês semanas atrás que essa era a estratégia, né? O PT vai atrás dos pastores de base, porque por essa cúpula, essa cúpula está toda fechada com o Bolsonaro. O que vocês viram fez um evento grande com a Assembleia de Deus, na qual recebeu apoio formal dessa denominação semana passada. Obrigado. Obrigado.